Olá a todos, sejam bem-vindos a RyzenCobcast, o podcast oficial do Comitê Olímpico do Brasil. Agora na nossa versão Express Pocket, ou como você quiser chamar, porque estamos aqui na Cobiexpo, a feira de todos os esportes em São Paulo. Estamos fazendo vários cobcasts ao longo desses 5 dias de feira. A gente já teve o Oscar Schmidt passando por aqui, já tivemos outras personalidades do esporte e todos os dias a gente vai trazer entrevistas, bate-papo com grandes personalidades que fazem do time Brasil cada vez uma potência maior no esporte mundial e também que já fizeram, né, que já fizeram parte do time Brasil, como é o caso do Oscar, e muita gente importante que tem passado a piccola Cobiexpo nesses dias. Hoje, para iniciar os trabalhos aqui na Cobiexpo, eu tenho uma presença mais aqui especial, medalhista Eurípico, Erlon de Souza, Nakanoage, um homem que todo mundo conhece, todo mundo torceu muito, principalmente nas unidades do Rio de 2016, e tá aqui pra bater um batom muito especial com a gente. Hello, seja muito bem-vindo ao teu podcast. Obrigado, obrigada pela sua presença. Tá gostando da feira? Vou perguntar primeiro sobre a Cobiexpo, tem um stand lá da Federação Brasileira de Coage, está vendo aqui as quadras de um masquete, um vôlei, muita gente, tem um contato legal pro repúblico, fala um pouquinho, começar o nosso bate-papo sobre a sua presença aqui na Cobiexpo e o que você tem a chave. Ah, bem interessante, eu já passei por cada um desses stands, né, e abriu um sopa ali nos bonecos pra ver a potência, então, na boa, Bugs? Tá, tá boa, tá em dia? Tá, tá em dia, tá. Então, essa convivência por outros atletas, ver várias crianças de projetos aqui participando também, tendo essa convivência com atletas de aprendimento, é bem interessante. E a organização também, a gente vê que é o NY, vejo que tá bem organizado, bem projetado, você consegue caminhar, ver todos os esportes, né, todos os materiais que tem disponíveis pra você experimentar, bem bacana. É legal essa interação com os outros esportes também, solta do boneco ali, é uma coisa que é foda em dia a dia, tem uma parede descalada, se quiser, é bem legal você ter essa possibilidade também de estar sempre em contato com outros esportes ali também, né? Ah, com certeza, eu estive ali no Atiro, tava olhando um pouco do judô, tem o pessoal da ginástica, então, são coisas que no nosso dia a dia a gente não tá acostumado a ver esse pessoal, e aí é pouco que a gente sai da nossa rotina, que consegue, né, ouvir um pouco da experiência deles, desse contato com outros esportes, é muito interessante. Agora vamos falar um pouquinho sobre você, como eu falei, GoldenEner torceu muito do E-Lol, nos Jogos Olímpicos, de O Criptado 2016, você participou em Londres também, né? Partiu sobre os outros. E, Tóquio, você ficou forte por conta de uma lesão no quadril, um problema sério no quadril, como você tá agora, né? Você perdeu as Olimpíadas por conta dessa lesão, acho que até havia uma expectativa grande, em cima de você, o Isaquias, vocês ganharam uma medalha de prata, né, na C2000, lá na Líbia 2016, mas aí, Tóquio, você não conseguiu recuperar essa lesão. Você conseguiu se recuperar perfeitamente, quadril é uma região que acho que você trabalha muito aqui no ar, por que você tá hoje? Pois eu tô bem, né, tô recuperando de uma segunda cirurgia que eu fiz. Muito perto do treinamento, eu comecei a sentir um pouco de empolva do mesmo lado, né, do quadril, e aí, fazendo exames, é, percebeu que tinha criado, nasceu uma fotinha de osso por debaixo do músculo, em que ele tava tendo contato direto aí, e isso me custou um pouco ao terminar os treinamentos mais intensos. Aí, acabou que a gente teve que pisar o pé no frio aí, né, parar um pouco pra cuidar. Aí, eu fiz uma cirurgia, foi uma cirurgia mais tranquila, né, fiquei algumas semanas, fiquei seis semanas aí, parado, e agora eu tô retomando lá, as atividades, né, fazendo um pouco de fortalecimento, fisioterapia, justamente pra que esse retorno seja o melhor possível e que bote 100% já, né. Você passou o plano por esse período de lesão, assim, que eu acho que foi me difícil se você, principalmente, perdeu os Alves Olímpicos, né, para o objetivo de todo atleta, você deu uma história que você criou nos Alves Olímpicos, nos últimos anos, quando foi pra você, onde que você foi muito bravo, você foi, como que você, é, passou por isso e você perdiu isso também. Então, bravo é te explica porque eu acho que o atleta de Alves Olímpicos, que tirar o campeonato desse forte dele e não ficar bravo, eu acho que não era o objetivo dele, ele tá, tá ali. Fiquei um pouco triste, mas aí, ao mesmo tempo, eu tive que fazer o quê? Bom, já que eu não vou estar dentro dos jogos, eu tenho que traçar novas lotes. Então, automaticamente, eu não dei minha, minha cabeça, né, traçei novas lotes, né, justamente pra, pra cuidar do problema que tava fazendo o Pipinho ficasse fora dos jogos. Então, tratamos, né, agora, né, tomando as atividades, justamente pra que a gente possa ter, aí, a oportunidade de estar 100% no Sal Reef, pra os novos objetivos, aí, serem traçados e concluídos. Fiquei um pouco triste, claro, né, tive a oportunidade de acompanhar pela televisão, a, o desempenho da, das embacassias brasileiras, que foram muito bem, os aqueles aí, da Sabrina, da lista, tem muito, né, então, de Browns fizemos tudo, mas, o que eu queria mesmo era estar lá, né, é, tendo essa oportunidade de estar brigando por uma medalha também, porque acho que achamos que a gente tinha pra, é, pra vir de lá pra cá com duas medalhas eram grandes, né, a gente tava focado nisso, mas, infelizmente, no meio desse caminho aí, acabou que a gente não, é, não conseguiu, é, finalizar, né, tive que dar essa pausa aí pra, pra cuidar um pouco da saúde, mas, aí, a vida que segue, a gente vai traçando novas voltas, novas metas, aí, até chegando ao objetivo final. Mas, daqui a menos de um ano, tem uma nova chance, né, de Alves Olímpicos Paris 2024, como é que tá a sua expectativa, pra conseguir a classificação, vocês ainda vão passar pelo pré-olímpico, e com um pouquinho como vai ser isso, e sua expectativa, essa ansiedade pra conseguir voltar aos Alves Olímpicos, depois, principalmente, de ter ficado em Pottersport. Então, o Inglis Aquias, ele automaticamente, no ideal, ele testou a vaga do batalho residual, só que, aí, a gente, agora, tá com o objetivo de buscar a vaga no barco do, sei, né, a gente tem mais uma vaga aí pra, pra, pra buscar, e, aí, o Inglis Aquias, ele não vai poder, com boa embarcação. Eu, automaticamente, acredito que o Felipe, que ele vai dar nessa, nessa embarcação, o Inglis Aquias não vai poder, porque ele já tem a vaga no individual, então, ele não pode ser em cada batalho. Isso, então, tem que ser outro atleta que tenha a possibilidade de pegar essa vaga, o Inglis Aquias não pode entrar, porque disso, né, é negra mesmo da, da, da ICF. Então, aí, provavelmente, o Felipe deve entrar na embarcação, o Jack, ele tá de volta à equipe, então, a menor embarcação é a, a embarcação que tu vai buscar, então, aí, deve estar entre eu, o Jack e o Felipe, são de três atletas, provavelmente, que vai estar aí disputando pra, pra buscar essa vaga pra, pra Paris. Aí, essa vaga é disputada em um pré-OI, né, que ainda não tem local de extinguir, nada, mas, é, como você vê, a chance, independentemente da embarcação que for escolhida, barboupla que for escolhida, mas, pelo retrospecto em vocês, a parceria que vocês formam ali, cada um, a despor maneira, é, a chance do Brasil, comparando com os adversários que vocês têm pra essa vaga. Não, a gente, a chance é real, eles acham a chance multigrote, média de a gente sair lá, igual, com essa vaga, né, até porque a gente, só tem essa chance agora de pegar, então, por certeza, a gente vai fazer uma boa preparação pra, sair de lá, por cento cento disto. E aí, classifiquem pelo Ilippidas, é uma nova dupla, ou, pode ser uma nova dupla, eles falam sobre o Izaquias, aí ele pode fazer parte do, do, do barco gold deal, se vocês conseguirem a classificação do Ilippidas, é, isso, que no caso a gente, é, o Izaquias provavelmente não participa porque disso, né, porque a gente tem, tem essa negra, e aí tem que ir o outro atleta buscar, só que aí, depois da vaga, da, depois que buscar a vaga, a gente já vai ter o que, os treinamentos, que, bate o martelo de tensão, os atletas, e assim, não tem, não tem definido, né, pra mim, nem pra mim, nem pra mim, né, pro Izaquias, a regra sempre vai ser a melhor embarcação que vai viajar pra, 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 pra disputar e defender o Brasil. Então, pra chover, que a gente tiver a vaga, aí a gente já começa os treinamentos, e a partir dos treinamentos, que vão dizer que a gente tem, a, essa embarcação, que a gente leva o Izaquias pro Izaquias, eu te perguntei isso, pra, deixar claro, a gente aí, Izaquias vai estar apto pra participar do battle with with me, em Paris, e justamente, pra te perguntar, sobre, essa, dupla, né, que, estou muito famosa aqui no Brasil, que vocês tiveram, na V-2016, é, de muito sucesso, uma cidade sem prata, eu, por uma, pô, Izaquias e Lom, assim, as pessoas falaram sobre isso, né, acabou criando, é, essa, esse nome mesmo, queria que você falasse sobre a expectativa de, talvez, é, repetir uma dúvida com Izaquias, que é o grande nome da, da história da canoagem, um dos vários medalhistas do Unido do Brasil, vocês conseguirem repetir, de novo, essa, essa dupla, ou os homens olímpicos, podem ver? Sim, ah, e o meu objetivo de retornar, o objetivo de, é, de fazer a cirurgia que foi feita, é justamente pra voltar a 100%, e a gente, formar essa dupla, né, o mais forte possível, que eu, desde, de Paris, que, desde, desde, os jogos passados, que a galera, no Instagram, falando sobre o retorno, né, que, que gostaria de me ver novamente em, em ação, então, eu vejo que a galera, trouxe um carinho pela embarcação, né, pessoal, o adotou a, a embarcação, que tem cobrado aí no topo desse, desse aparecer, dessa, essa embarcação, mas, com certeza, a gente vai continuar treinando pra que a embarcação, né, que for viajar, seja o mais forte possível, e que os resultados venham, porque a gente quer que, o resultado, ele seja, igual, ou melhor do que de 2016, a gente sempre vai almejar a batalha de outro, nem que venha abaixo disso, sem consequência, mas a gente sempre vai brigar por ela. Então, hoje, é, é possível sonhar com a unidade, novamente, assim, pelo, pelo que vocês sabem, pelo trabalho de vocês, do potencial de vocês, comparando com o que vocês sabem com os outros adversários também, existe algum país, algum que tá muito acima, por exemplo, pra gente falar aqui, no, no, no basquete, por exemplo, ó, é muito difícil você usar a unidade de outro que os seus Estados Unidos, ó, que, na caroagem, na, no desbato de vocês, ali na modalidade de vocês, vocês estão ali, estão na briga, ou tem algum país que vai ser realmente difícil de ser batido? Não, na verdade, essa, essa classificatória, a gente vai, vai tá aí, no que eu ligo, praticamente, com o Brasil, com o Brasil, com o Canadá, são os países que ali, sabe, que realmente vem, aí, sempre tá mostrando resultados expressivos, aí, que a gente sabe que vai, vai brigar por eles. Só quantas palavras, meu Deus? Acredito que só, só um, só uma, aí você diz que o Flux, isso. Mas aí, pensando aí, já, o Flux, pensando em medalha, tem, é, você, as suas especialidades, mesmo, do Bate do Duque, também, vocês, indo com os algoritmos, aí, Brasil, vai pra brigar por medalha também, é uma realidade brigar por medalha, como foi, no último ano? Não, com certeza, que assim, eu acho que a partir do momento que a gente não vê, é, é, chances reais de, de ganhar, eu acho que aí acaba morrendo até sonho nosso também. Então, enquanto a gente estiver sonhando com medalha, enquanto a gente estiver sonhando e dando pra lutar, com certeza vai tá valendo medalha, sempre que essa chance vai ser real. Enquanto a gente estiver animado, essa chance é real, que é o que, é, 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 é sempre o nosso, esse é o objetivo, né, o atleta sem empreendimento, o que move ele é isso, é, tá, pra medalha, tá, vambora. Sempre lutar, mover a engrenagem baseado nisso, que é, que é o que nos move, né, o que faz com que a gente treine, é essa vontade de chegar lá e ter a medalha no Cluquete. Então, é, essa chance é real. E você já viveu essa experiência e acho que isso é ainda mais especial por ter sido em casa do Rio de Janeiro, né. É, 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 fala um pouquinho pra quem tá assistindo aqui, como é, o que que, que você sente, você consegue descrever, é, o que é ganhar uma medalha unida pra subir no Ford ali? Cara, e essa medalha, eu posso dizer que a sensação dela não dá pra descrever, porque eu consigo falar um pouco da medalha que a gente foi o campeão medial, consigo falar de algumas medalhas de volta do mundo. Porque a, a, o mix de sensação de estar em casa, né, competir os Jogos Olímpicos, é, você sabendo que vai ter aquela torcida toda ali, especialmente pra, pra você naquele momento da competição, do Brasil inteiro te assistindo e tal. E eu, eu sabia que ia ter, é, eu sempre falo da torcida, eu sei que eu sempre fui cedo que ia ter uma grande torcida ali, mas saiu da minha expectativa, foi muito maior do que a tempo que eu imaginava, porque da, da raia até a largada, a gente, toda onda ali da Lagoa pra gente dizer que tinha gente chamada pelo seu nome e torcer. Falei, cara, a galera literalmente tá, tá levando o barco do Brasil ali, né, tá remando junto com a gente. E eu levei isso tudo muito ao contrário do que a galera falava assim, não, uma pressão muito grande, né, do Pitcher Caso. Você desfrutou? Falei, cara, não, eu vou te desfrutar, eu tô no meu país, peraí, eu tô na minha casa, vamos organizar isso, né? Ai, 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 vamos, vamos organizar, hein? O negócio é bom, né? Sim, e falando em jogos e colocando em 2016, dentro de casa, você vai tá pra história, cara, né? Você fez parte de algo que nem todos os atletas conseguem, né, tem atleta aí que já participou de monte, todos os tipos de eventos, mas na sua casa, ele não conseguindo participar, eu tive esse privilégio de participar dentro da minha casa e ser medalhista dentro da minha casa. Então, um mix assim de sensação que, pra ele explicar, eu acho que é o ápice de sensações boas, com a sensação de dever cumprido, né, de meta cumprido, de que tudo aqui no que a gente fez vai dar a pena pra chegar até a medalha. É, o Spol, muito legal, eu estive na, em boas medalhas, que nasceu em uma dos arquias lá na Alagoa, foi muito legal, se o Dima que tava lá, né, a que bancada lotada, mas toda a brava da Alagoa, por exemplo, pra sempre, tá ali, acho que é uma sensação única, assim, né, que pode ser ver aqui, aí, o país vem com você, aquelas pessoas ali representando, assim, foi, foi um momento único mesmo, muito legal, enfim, se Deus quiser, não vai ter essa torcida toda ali em loco, né, mas, sabe, uma medalha em Paris, porque não, né, tem essa chance de novo de subir no bódio, e esse, eu acho que é o objetivo de todo atleta, né? Sim, com certeza, pegando a vaga, a gente sabe que o próximo impasse é Paris, e, com certeza, quando chegar o dia, a gente vai estar pronto, porque esse é o nosso objetivo, a gente treina pra isso, a gente tá aqui, se disputando dos treinamentos, né, suando, abdicando de algumas coisas, justamente pra que essas medalhas, é, estejam no lugar certo, que é o nosso pescoço de preferência. Antes da gente finalizar, ainda tem muita coisa pra acontecer, até antes do pré-elítico, porque são os jogos top-americanos, né, daqui a menos de meses, é, você ainda não bem a participação filmada, mas existe a possibilidade de você fazer parte da equipe brasileira, fala sobre a sua expectativa de, em caso você vá, da sua participação dos fundamentais, mesmo que você falou que tem uma dimensão aqui, mas é uma competição também que você já tem medalhas, né, essa primeira história foi legal, uma satisfação, fala da tributância do PAN pra você e pra que não haja bezerro. Então, hoje tem exatamente dois meses que eu tô voltando aos treinamentos, né, é uma evolução muito boa aí, deixa eu ver o que deu muito certo, ah, o procedimento que foi feito. E aí agora eu volto à temporada junto com os meninos, né, naquela expectativa grande de que vai dar tudo certo pra eu estar dentro dos Jogos Panamericanos, porque é um, é um, é um evento de que é, o atleta ele também quer estar dentro, né, né, uma questão de visibilidade, é um evento que, igual vai vários atletas em que, é, você entrando desse, desse evento, verdade, você se sente um pouco mais, sabe, ah, pois, eu tô dentro dos jogos Panamericanos, esse, esse, esse clima, esse clima, esse clima aqui lá, esse, esse clima aqui lá, esse, esse clima por dentro de fora de Brasil, então esse é muito bom pro atleta, né, você vivenciar isso, tá no meio de outros atletas é muito bom. Então, ah, já, desde já já tem essa expectativa de estar dentro dos Jogos, acredito que elas vão vestido ao mais para que a gente consiga continuar a tração dessa meta até chegar a Paris acho que é justamente uma forma de você se sentir um pouquinho também na realidade porque é um mínimo de passos que tem aqui em termos de FIRA, tem termos de E2 Brasil tem isso que você falou, é uma oportunidade muito legal e também é uma competição que o brasileiro é boa, né? foi boa, né? você acabou de ver vocês ganhando muitas medalhas então acho que também é muito legal se Deus quiser você vai estar lá também trazendo mais medalhas para o Brasil é bom, muito obrigado pela sua participação eu que agradeço espero que você tenha gostado te vejo curtindo a feira aí vou lá, dar um chá vou lá, vou lá tiro o quadro estou indo lá agora, vou lá, vou lá agora estou, é bom, olha, eu estei na última função que teve em Salvador e fui bem, eu acho que até eu levo o jeito, entendeu? não, é melhor não, né? não, é na canoagem que você... é igual futebol, eu tentei fazer futebol, mas eu vi que o meu era mais para futebol americano do que o futebol foi, não deu certo, não você já teve futebol americano então você vai ficar na canoagem, cara tá bom, tá bom, tá bom a gente não é isso, a gente tá brincando com o que é legal a gente pode experimentar vários spots aqui e o rugby lá em Tempo você pode aprender o botebol rugby também ali é bastante coisa aqui olha, o rugby eu vou deixar pra próximo porque pra quem tá se recuperando acho que não é muito bacana é verdade, não é muito bacana é o que eu falo que tá bom fica só aqui assim não, tá, não, o creio tá ótimo eu e o Chris, obrigado mais uma vez pelo tempo eu te agradeço foi um prazer receber você aqui obrigado a todo mundo por ter contato a eu e esse Fobcast Express aqui com o Werlon Souza da Canoagem e fique ligado aí que a gente volta com novos episódios com mais atletas e personalidades do Team Brothers um grande abraço a todos e até o próximo Fobcast tchau, tchau